E aí pessoal, mais inovação ao quadrado no ar. No programa de hoje vamos falar sobre holoconferência. Holoconferência ou conferência por hologramas. Bom, já há algum tempo a Microsoft tem demonstrado aí as coisas legais que podem ser feitas com o HoloLens, que é um sistema que mistura realidade aumentada e realidade virtual. Agora eles estão experimentando o que eles estão chamando de holoportation, que funciona da seguinte maneira. De um lado você tem várias câmeras 3D gravando um objeto de vários ângulos diferentes e eles se reproduzem na forma de holograma em um outro espaço ao vivo. Já pensou, Reinaldo, fazer conferência igual a gente está fazendo aqui agora com holografia ou então visitar seus parentes dessa forma também, né? É, então, esse é um negócio bastante legal que eu acho que vai estar disponível primeiro para empresas, né? Pelo custo. Essas câmeras 3D você tem que ter um ambiente controlado, relativamente limpo, né? Por exemplo, um banquinho no meio, uma cadeira no meio e um tanto de câmeras 3D em volta. É como se fosse, como se cria aquele efeito Bullet Time do Matrix, né? Você coloca várias câmeras, ela escaneia você em 3D e gera uma imagem, essa imagem é vista para quem possui o óculos de realidade aumentada, o HoloLens, né? Ou qualquer outro. Então, o setup dela é bem caro, então eu vejo isso no início estando disponível para empresas. Mas nada indica com o passar dos anos, nada implica no passar dos anos e isso não vai estar disponível também para consumidores que possuem visual game, possuem um computador e, obviamente, o HoloLens. Mas ainda vai demorar para ser algo popular no sentido de ser barato e disponível para todo mundo como o smartphone é hoje. Mas é muito bacana porque, de certa forma mesmo, é o teletransporte do Star Trek, do Jornada das Estrelas, né? Na vida real. Você vê a pessoa, esse clima, pode colocar efeitos especiais naquela pessoa, pode mudar a pele, pode fazer uma série de coisas e parece extremamente realista. Então, ponto para a Microsoft. Espero que funcione e que esteja disponível logo. Ao que tudo indica, vai estar disponível a partir do próximo ano. Pois é, mas o HoloLens já está à venda. Começou agora, esse mês, nos Estados Unidos para desenvolvedores. O HoloLens, somente o HoloLens, custa 3 mil dólares. Nesse caso, a gente está falando do setup que inclui câmeras 3D também, mas cada vez mais elas estão mais acessíveis. Certeza que, a partir de agora, os desenvolvedores vão deitar e rolar nessa novidade, né? É, vão e a gente deve ver alguma coisa legal em 6 a 12 meses, aplicações muito bacanas. Como eu falei, em teoria a gente pode mudar, inclusive, a forma da pessoa. A gente pode colocar, igual o aplicativo Masquerade, que está bem popular no Brasil, que você muda a sua face e tudo mais, aquilo poderá ser feito no corpo todo. Você pode virar um Chewbacca, por exemplo, apertando o botão. Você pode virar um personagem de Game of Thrones, e por aí vai. Então, deve fazer muito sucesso, mas, mais uma vez, primeiro, eu acho que vai ser feito em empresas por causa do ambiente controlado. Tem que ter um certo espaço, instalar as câmeras e cada um ter o HoloLens, que não vai ser barato. E dois, a necessidade disso para uma pessoa normal não é tão grande quanto a necessidade disso para uma empresa que faz videoconferência o tempo inteiro. E você demanda uma boa conexão também, né? Transmitir uma imagem HD 4K já é pesada, imagina transmitir uma holografia, né? Exato. Esse teste especificamente, eles mostraram ali, tem alguma latência ainda, tem algumas travadas, mas aí eles falam, pode diminuir o tamanho, assim como no Star Wars também, que você tem as mensagens mandadas ali via holografia. Isso já deixa a coisa um pouco mais leve para ser transmitida também. Quer dizer, vamos ver o que vai acontecer por aí, né? É, exato. É a holografia se tornando mainstream, né? Eu acho que isso vai acontecer no prazo de 5 anos. É. Beleza. Bom, quer saber mais a respeito? Como sempre, só clicar nos links aqui embaixo. E para ver outros programas de inovação ao quadrado, só clicar no card aqui em cima. Valeu, Reinaldo. É isso. Falou, valeu. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Até.